Eu sou o Adriano Cerullo, sou diretor de criação, sou um designer que foi virando diretor de arte de promo com o tempo. Estudei desenho industrial no Mackenzie, comecei trabalhando em propaganda, tive uma passagem rápida por design e por internet, e aí desde que entrei no Live Marketing, o antigo chamado ainda BTL, desde então lá fiquei. Sou daqueles que ficava desenhando durante a aula de matemática, no caderno, enfim, todo mundo falava que eu devia fazer arquitetura, desenho, eu devia explorar de alguma maneira esse tipo de coisa. Mas eu acho que isso, não sei se você descobre não, não sei se descobrem por você, eu acho que o meu foi muito mais descobrindo por mim. Criatividade é um dom. Na verdade todo mundo tem, eu acho que cada pessoa acaba desenvolvendo em uma área específica, eu acho que tem gente que é super criativo na matemática, tem gente que é super criativo na engenharia, tem gente que é super criativo em arte, e eu acho que todo mundo, infelizes daqueles que não encontraram onde canalizar sua criatividade, mas eu acho que até na medicina você pode ser criativo. Todo mundo precisa, dependendo da área que escolher para trabalhar, precisa lapidar técnicas para trabalhar e para canalizar melhor essa criatividade que cada um tem que descobrir para que serve. A publicidade é uma fagocitadora de referências, ela pega, mastiga e devolve, está aí a pop art para dizer como é que se faz. Melhor do que pesquisar pessoas que disseram que pessoas disseram alguma coisa antes delas, é você ir na fonte primária e descobrir quem é que falou primeiro alguma coisa. E hoje a minha maior inspiração dentro disso, levando isso em consideração, é artes plásticas. Você encontra tudo que a gente acaba fazendo, tudo que acaba virando job para a marca, acaba bebendo numa fonte de alguma arte performática ou de alguma manifestação artística, ou de alguma obra que alguém já pensou e que alguém viajou no passado e passou por isso. Essa absorção, briefing, tanto quando ele vem do planejamento, do atendimento, do próprio cliente, necessita de muito, de uma intuição ainda, também inata para alguns, de absorver qual é o problema. Mas eu também acho que cabe aos criativos cada vez mais terem uma, ter uma proatividade de tentar encontrar qual é o problema. Porque muitas vezes ele não está escondido, ele não está no briefing, ele não está na marca, ele não está no produto, ele não está claro. Através da maturidade eu aprendi que sim, todo mundo pode contribuir no brainstorm. Cada vez mais acredito que as pessoas se andam muito melhor quando as pessoas estão mais à vontade. entre si, com os outros, com as marcas, com os clientes, com o produto, com a empresa. Eu acho que criação é compartilhamento, né? Primeira coisa, você trocar ideia com as pessoas, você precisa estar à vontade. A palavra para direção de criação é generosidade. Eu acho que você tem que ser generoso para doar o teu tempo, para ser generoso até quando você gonga a ideia. generosidade em ceder o teu tempo, generosidade em captar, em ter sensibilidade para saber quando o cara travou, generosidade para saber quando o cara não está satisfeito com o que ele criou, quando ele mesmo criou. Você precisa de muita liberdade com as pessoas para você atingir esse tipo de liderança, eu acho. Acho que o case que me dá orgulho de ter desenvolvido foi o do iPod no Palito, da promoção iPod no Palito, para que bom. Justamente por ele juntar essa coragem da marca e incentivar uma ideia que ninguém sabia se ia dar certo ou não. Eu tenho muito carinho porque eu acompanhei cada uma das etapas para ele ser criado e ser desenvolvido. E ele também teve uma repercussão muito boa e fui premiado com a promoção iPod no Palito, que bom, com os dois primeiros leões de promo do Brasil. E mais do que tudo, eu acho que ele foi veiculado, rolou, teve incremento de vendas para a marca, então eu acho que é um problema bem resolvido que mereceu a visibilidade que teve. O que eu acho legal do Live Marketing é essa esquizofrenia benéfica de a gente ter criativos em geral. E essa ideia vem às vezes do redator, que é o redator de arte, o designer, o web, o cara de web, ou o planner criou um Key Visual. Acho que isso foi se tornando uma coisa que eu fui aceitando cada vez mais, cada vez melhor. Eu acho o projeto muito legal por ele trazer um pouco da autoestima que a gente foi perdendo com o tempo. Eu acho que ele é, sem dúvida, uma vitrine para os profissionais, mas não só para os profissionais, mas para o produto que a gente cria. Acho que ele contribui muito para conhecer as caras que estão por trás das empresas e para deixar de lado o clichê de as agências são feitas de pessoas e ninguém nunca vê a cara dessas pessoas. Legenda Adriana Zanotto